Opaim, hoje pela manhã, senhores senadores e senhoras senadoras, tivemos a oportunidade de ouvir o ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, que fez uma brilhante exposição sobre a realidade da saúde e os planos que ele tem para mudar, para melhor, o quadro nosso, da saúde pública no Brasil. E naquela ocasião, eu fiz comentários sobre o que é uma constatação nacional de que os serviços públicos de saúde estão realmente um caos. E é um caos por várias razões. E aí fica aquela dicotomia. Uns que acham que é porque falta dinheiro porque se tirou a CPMF. Outros que acham porque falta boa gestão. E também aqueles que acham, como eu, que o maior problema é a corrupção. E até fiz um apelo ao ministro que ele comece por consertar uma unidade da federação que é fácil porque é pequena. É a minha. Roraima é o menor estado em termos populacionais. No entanto, é o campeão de corrupção em saúde. E eu pedi, então, ao ministro que ele comande uma força-tarefa, porque na FUNASA, lá em Roraima, um presidente, um superintendente foi preso com vários milhões de reais em casa e constatado uma série de irregularidades. Ele, inclusive, era funcionário do Ministério da Saúde e foi demitido. E hoje ocupa um cargo de confiança no outro órgão em Roraima. E o atual já foi preso por uma outra operação da Polícia Federal, também por desvio de recursos públicos. E no Estado, a coisa ainda é pior. Agora mesmo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas constataram uma série de irregularidades e a Polícia Federal fez uma operação em que, preliminarmente, há um roubo de 30 milhões de reais, sendo europeu, só na saúde estadual, com recursos federais também envolvidos.